Uma selvageria protagonizada no final de uma avenida, em um descampado. Os pontos brancos que aparecem são rojões. Os explosivos são disparados por grupos rivais durante um confronto que aconteceu em Goiânia, entre membros de torcidas organizadas do Goiás e do Vila Nova. As imagens foram feitas com um drone pelos investigadores do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor da Delegacia Estadual de Investigações Criminais. Do lado de baixo, um vídeo mostra como tudo acontecia. E aí, Bruninho, cadê o ser, moleque? É o ser! Minutos antes, eles gravaram a preparação para tudo isso. Todos os jogos no tigrão, meu dourado tá na pista, bonito, bruninho, sou moleque terrorista. U, tá na pista, ele é só terrorista. U, tá na pista, ele é só terrorista. Uma emboscada planejada para atacar torcedores rivais na tarde desta quarta-feira, no setor Parque Oeste Industrial, em Goiânia. Quarta-feira, seis horas, já tá todo mundo reunido. Fica, que jeito. Bora ver se esse bicho vai embecar, mano. Se tiver como, mano, descer pra cá, nós agradece. Que preço. Quanto mais, melhor, mano. Os áudios revelam que os criminosos infiltrados em uma torcida organizada do Vila Nova planejavam atacar os torcedores do Goiás que iriam assistir ao jogo do time Esmeraldino contra o São Paulo pela Série A do Campeonato Brasileiro no Estádio da Serrinha. Mano, você é duro, vai matar esses mochetes, duro, mano. Eles gravam vídeos, tiram fotos e eles gostam de se promover para os demais, para os seus pares, como soldados. Então eles buscam ganhar ascensão no seu meio criminoso. Dessa vez, o ataque surpresa foi interrompido pela Polícia Civil em uma operação que só foi possível pelo monitoramento bem de perto. As investigações começaram depois de um ataque que aconteceu no dia 20 de setembro no Jardim do Cerrado, em Goiânia. De lá para cá, os agentes acompanhavam passo a passo dos envolvidos. E foi depois dele que a nova emboscada, já em planejamento, foi descoberta. Se armaram e cercaram integrantes da Força Jovem enquanto eles estavam no ponto de ônibus. A gente identificou duas vítimas que sofreram lesões mais graves, que inclusive nem puderam ir no jogo, tiveram que vir aqui para ser ouvidos, fizeram o exame médico. Eles agem com armas brancas, pedras, bombas. Então são as situações que às vezes atingem não só os alvos, mas como terceiros. Essa guerra que mancha as torcidas. São indivíduos com passagem por tráfico de drogas. E quem sofre com isso é a operação de bem, que perde o transporte público, sofre às vezes agressões, bombas. Então o Polícia Civil está atuando agora antecipando essas ações. Até o momento, oito pessoas foram detidas e mais doze identificadas. Entre eles, estão menores apreendidos. Havia pelo menos outras 14 pessoas que já foram identificadas e serão presas nos próximos dias. Os presos de hoje estão sendo atuados pelos crimes de associação criminosa, tumulto em evento esportivo e corrupção de menores.